Aaaaaaaaah, bem vindo guys, bem vindo. Salve, salve rapaziada. E aí Punisher! E aí Roy, como você está? Pompomos também, bem vindo, a cadea dura, você tem que fazer outra conta ou essa? Guys, olhem isso! Eu vou mostrar pra vocês. Estão vendo isso aqui? 9000 Riotons. Olhem isso, eu vou mostrar pra vocês. eu tenho todas as skins, eu tenho todas as skins, todas, todas, ah mas não sei que não sei que, que faca, que faca, eu tenho todas, olha isso, eu tenho todas, eu tenho todas, eu tenho todas, eu não sei o que, tu é gigante, tu é gigante, eu estava tentando, olha vocês, vocês não tem nada, eu tenho tudo, incrível, não vou falar isso, que depois Deus tira um jeito triste, mas é só pelo momento, tá ligado, depois são as contas da Europa, já está com o nível máximo, já está com todos esses 500 ou bonecos, se não é difícil de jogar, usa carambit, mano, é verdade, agora temos muitas facas para colher, mas vamos usar o piru de dragão, foda-se, estou nem aí, é então, vou tentar fazer uma a outra, mas não sei se vai fazer todos os treinos como estava sendo até agora, tá ligado, compro todas as skins, todas as skins já vem desbloqueadas, na minha quantia, olha, estão gostando do meu, gostaram do meu loadout, guys, seja sincero, de 1 a 10, vai, de 1 a 10, que tanto que vocês gostam, usam uma faca que seno tem, para não ajudar, e xixi, sabe a faca que eu queria usar, mano, você vai me xingar, estou sentindo, vou usar o leque, queria usar o leque, mano, vou usar o leque, ah, mano, manito, não, não quero saber nada, não quero saber nada, short, bosta, ah, mas é que tinha, sei lá, agora, vou colocar uma melão, então, qual que é, qual que é a moda, a uni, aqui, posso comprar o que eu quero, qual, qual uni, essa daqui, né, essa daqui, vai, vamos lançar essa daqui, tá linda essa daqui, Mano, olha que está muito fofo, não está, olha o leque, ah, não sei o que eu sei, está calor, ai, 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 olha, ai, tiro ventinho na minha cara, coisa fofo, mano. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.